Sim, me deparei com um filme que me descreveu Aquele cara na cena parece eu Não pode fechar os olhos e parar de ver Não pode acreditar se olha pra você Tem mais sua coroa lá em casa te esperando A sua filha até agora tá chorando E a melhora que você está buscando Nenhum momento eu vi ela chegando Não chore não, é normal nem todos os portões vão estar abertos A ilusão te leva pro lugar tão longe Tão deserto eu quero mais Tranquilizar meu coração aqui dentro de mim Eu sei que aonde estou eu não quero ver o meu fim Deitado numa cama de madeira E sem um coração pra me confortar Na minha frente eu só vejo grades A minha liberdade vai chegar Que eu sei que lá fora tão esperando por mim Mas quando eu sair não posso ramê-la Minha mãe falou, filho sai dessa Eu fui tolo e não queria te escutar Só queria curtir, salva de festa E no final eu vi minha mãe chorar Perdoe mãe, por tudo que eu fiz pra você Perdoe filha, pelo papai não poder ver você crescer Tem mais, só alguns anos pro papai sair daqui Eu sei que você não vai lembrar de mim Mas quando eu sair eu vou te abraçar Eu vou te dar um beijo e falar Papai te ama tá, papai te ama tá E essa carta é pra você Desculpa O mudão é cheio de ilusão E eu caí em meio a tentação E agora eu perdi minha liberdade Eu fui excluído dessa sociedade Ilusão Tem mais, tem mais Que imagina o que pode ver Ilusão Tem mais Tem ganhar e também tem a perder Aí você escolhe em meio dessa ilusão O que vale mais O dinheiro que você ganha fácil Ou sua família que tá lá fora só esperando por você O dinheiro que tá lá fora só esperando por você Eu vou te dar um beijo É isso aí 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 Abertura